Stein Coloca-se Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todas colocadas Lust Brother Light, Julia Gell Atenção Foi dada a partida favorita em My Dreams, pulou com atraso Vai tomando a ponta, Brother Light My Lust avança para fora, vai levando o meu corpo, um corpo inteiro Brother Light em segundo, lá para fora, retundar Tomou a terceira, tomou a segunda e avança O natural lá por fora, vai avançando em My Dreams Em My Dreams tomou a terceira, Brother Light com a linha em quarto Em quinto, Amor de Mãe Em sexto, lá por fora, vai toando a Jolie Angel Em sétimo, junto a Serkenten, Larnersenstein Passam da primeira para a segunda metade da variante Lust tem cabeça de vantagem, retundar em segundo Em My Dreams em terceira, Amor de Mãe em quarto Brother Light empurrada em quinto Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Lust segue ponteando Cabeça e pescoço de vantagem, retundar em My Dreams E mais aberta, Amor de Mãe Amor de Mãe avança por fora, já tomou a segunda E avança por fora, já vai dominando Cá por fora, Amor de Mãe, Lust não se entregou Voltou por dentro, livrou um corpo de luz de vantagem Amor de Mãe em quarto em segundo Mais aberta, avança cá por fora, Jolie Angel na ponta Lust tem dois copos de vantagem Amor de Mãe vai avançando por fora Amor de Mãe vai dominando Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem Lust em segundo, Amor de Mãe Lust cruzou a faixa final, Amor de Mãe Lust, Jolie Angel Depois Brother Light e as demais Vamos aguardar o placar Contando com a direção enérgica de Carlos Lavoura E com o preparo de Balter dos Santos Lopes Venceu a cordelaria Giruá Venceu a capricho de Bird